É, Lays, você já vai chegar pro meu clima, peraí. Marca de bala! Por que? Vou amassar um palmito. Já era. Não dá mais pra renovar. Nem pra comprar ela. Bicha azarada, meu irmão. E aí, vai fazer o que agora? Só porque eu ganhei. Não sei, você acha melhor comprar um blindado? O que você acha que vale mais a pena? Ou espera pra ver se eles arrumam a moto? Eu não entendo nada, acho que se você me escutar é uma decisão ruim. Ah, então me... É, então me leve de volta, que meus carros roubou. Só porque eu ganhei diamante pra comprar a moto aqui, ó. O que ele deu? Sexy. Me deu... 3 mil... 3 mil... 149 diamante e uma pulseira. Aí tem, hein, um bataco. Ele tem? É que ele é meu pai, aí ele me dá mesada, né? Ele me dá um carro, diamantes. Eu acho que ele gosta daqui, né? Eu acho que ele gosta de disqueiro. Ele gosta daqui, ele falou que mudou o visual, botou tatuagem pra ficar mais malvadão pra ela. Não deu certo, será? Não sei, eu vou levar ela ali depois pra ela ver ele. Você tá muito interessado, você não acha, não? Não, porque vai quem me dá um diamante também, né? Você já é o que mais tem diamante. Você ainda quer diamante do véio? Nunca é demais. Tô louco. Valeu, hein? Quando eu comprar, você pinta lá pra mim. Lógico. Um pouquinho, seque. Seque quer te ver, viu? Eu também quero ver ele. Vamos ali rapidão, não, caveira? Calma, já a gente vai. Aqui, ó. Vem de... Ele tá aqui. Alô? Ô, Levilanic, beleza? Beleza, beleza. Ô, beleza. Mano, então, é o apadrinhado aqui, o apadrinhado chefe, que eu esqueci o nome dele. O afiliado. Isso. Diamante, chama ele de diamante. Diamante, tá, então. Aí o afilhado, ele perguntou aqui se o Madruga vai ficar nos dois, vai ficar assinado lá, como que é? Assinado lá. Assinado lá, né? Então, eu ia te perguntar isso mesmo. Você já falou antes de perguntar, então. Isso. No mais, é isso, então, viu, mano? Valeu, viu? Então valeu, hein? Ô, então valeu, então, viu? Já desliguei logo na cara da Thay. Tu acha que o sexo vai gostar de me ver assim? Que porra é essa, Joaquim? Gostou? Pô, sua nuca tá legal, véi. Calma aí, calma aí. Nossa, sua nuca tá bom pra dar um... Pra dar um clear, Levi, vem cá. Tapa. Não, não é o IG, não. É o... Aí é que tá contigo é o Madruga. Por que eu vou dar acesso ao Atu nessa casa também? Mano, como assim? Tem outra casa aqui, véi. Vem cá. Tocou? Ixi. Aham. Tá, porra. Passou. Entendi. Não, mas tá de boa. Valeu mesmo essa aí, porra. Valeu. Bota o dedo ali, ó. Ali, ó. Bota o dedo aonde, Kim? Ixi. Aham. O quê? Aqui. Aqui, ó. Se tu botar o dedo aí, ele não reconhecer, ele explode. Não bota o dedo. Não bota o dedo. Alô? Ô, Levi, 0-2 aqui do Capixaba, maquete. Fala aí, 0-2 do Capixaba. Deixa eu te perguntar. O que que acontece? Eu tava até aqui perguntando pra Thay como é que fica a situação do Madruga. Se você quer que eu dispense ele das obrigações que ele tem com a gente, questão de meta, não, pode deixar ele com vocês. Meta, essas paradas, deixa aí. A gente vai começar a colocar ele no nosso dia a dia aqui aos poucos. E aí se ele falar, mano, tá puxado aí, eu tiro aí. Mas é porque eu fico com medo de trazer ele pra cá e ele não ter muito o que fazer, entendeu? Eu quero, tipo assim, botar ele num teste que ele tem que trampar dobrado, entendeu? Certo. Não, fechou. Vou ter essa conversa com ele aqui já também e passo pra ele. Tá, já é. Valeu, valeu. Valeu. Eu vou ter que... Eu vou ter que catar esse parado. Eu vou ter que catar esse parado ali, viu? O pau tá quebrando, né? Ô, esses nomes aí que tu falou conhecem, hein? Relíquias, viu? Uns aí. Não, meu. Bom ou ruim? É, então. Bom, bom, bom. O problema é, Kim, ainda falta um. E um tem que ser, tipo assim... Muitas vagas tem, hein? Muitas, muitas. Tem muitas, né? Muitas. Eu tenho vários nomes. O meu tu leva em consideração vários nomes, né? Não só um. Seis por um? É, aqui a escala tem que ser dobrada. Coisa boa. Você tem um nome aí que você fica pensando, que você fala, tipo assim, mano, esse é o nome. O bagulho deu uma piorada. Caveira, fala pra nós aí qual que é a notícia do dia, que é quem tá pedindo eu pra botar o dedo ali. É, eu não quero botar o dedo. Não, terça-feira não é dia, não. Não é dia, não? Eu quero saber o dia que não é, irmão. Lá vê. Tô agarrado com nada, velho. Tem nada pra fazer. É, tá eu mesmo. Nossa, tu não fez isso, né? Que eu pensei. O quê? Fez o barulho. Fez mesmo? Não acho que ele fez isso. Não, eu fiz. Eu acho que ele fez, mano. O que que eu fiz? Então, o que que pega? Pode seguir, baile. Ô, teve até uma atualização aí, viu, Kim? E o bagulho foi agora. Vixe. Teve, teve atualização, só que agora a parada deu uma zedada. Ô, mano, o bagulho lá que você teve, que você fez a parada, o mano já foi cobrar você direto, não foi? No imediato ali. O mano, o que mano? O mano que nós, que eu não catou a grana dele. Mano, na instantânea. Mas eu sabia que isso ia acontecer, eu caveiro. A gente foi numa reunião, pedi celular desemprestado e logo depois sumiu 7 milhões na conta do cara, velho. É. O bagulho é o seguinte, mano. Eu fui tirar, eu consegui um jeito aí de tirar o céu da reta, tá ligado? Só que o bagulho é o seguinte. Um mano de outra quebrada, de outra quebrada, veio me procurar. Esse mano da outra quebrada falou que esse Chris foi atrás dele, falando que se ele conhece alguém que mexe com o computador, se é alguém que faz esse tipo de coisa, vai procurar ele, certo? Então, quer dizer que o cara já tá na captura, tá atrás das pessoas, certo aí. O mano foi, me procurou e falou, olha, eu ia te indicar no bagulho. Eu falei, não, não me indica não, certo? Nem esquece que eu existo aí. Vai me passando essa informação desse mano aí. Aí ele me perguntou, ah, você sabe? Eu falei, não, me esquivei, né? Eu não vou me caguetar, né? Me esquivo, esquivo. Não, pá, beleza. Ok, passou. Veio a segunda o cara, mano. O outro cara de outro lugar, lá de Detroit, ele foi atrás desse cara. Aí esse cara veio até mim. Só que aí já veio quebrado a info. A info veio como? Parece que ele já tinha comentado com o cara antes que existia um hack que faz um serviço aí, tá ligado? Pegou a visão? Então o cara já tinha a informação. Ok, aí ele falou, não, procurei esse cara, não sei o que. O mano me procurou, ele já tava na pista há um tempo aí. É um mano novo lá da Bênis, tá ligado? É um mano que conquistou na pista aí com o esforço deles aí a Bênis, né? Beleza, mano. Ele já veio mais com um papo mais de agressivo, tá ligado? Ele falou assim que quando pegar esse cara que vai dar uma cobrada no cara, tá ligado? Ok. Tipo assim, como se só existisse um cara que faz esse tipo de serviço no mundo, tá ligado? Você. Mas eu sou o único cara que faz esse tipo de coisa. Só que ninguém tem informação minha, não sabe onde eu moro e nem meu nome. Certo. Ok, joguei os dois aí como meio que intermediar com esse otário aí. Resume, caveira. Intermediar pra mim informações. Resume, caveira, fela da... Só que acabei de receber uma negação que pra mim já foi o checkmate já do jogo. Certo? Entre linhas e palavras aí, caveira. Resumidamente, o que você tá querendo nos dizer? Aí vai entrar agora, tá ligado? O bagulho. Eita. É o seguinte. Agora eu recebi a ligação do primeiro contato lá da favela. Diz que o cara já procurou. E que ele tá atrás de um school. Certo? Já tem um nome do nada. De uma parada minha que não tem nada a ver, né? Certo? Que é o school, né? A programação. Ok. Mano, o bagulho que eu preciso de você é, velho. O cara acha que ele é inteligente e que ele tá um passo à frente. Só que eu já tô dez à frente do cara. Eu vou meio que me disponibilizar pra trocar ideia com o cara. Certo? Só que ele quer me esculachar. Aí, casinha. Um papo de arrancar dedo. Só que quem vai perder a cabeça vai ser ele, tá ligado? Beleza. Vambora. E aí, eu vou mandar um papo retaço aqui pra nossas comandantes aí. Pegou a visão? Que comigo a parada vai ser bem diferente, mano. Se quer se meter comigo, tá suave, me acha. Só que se eu pegar o cara primeiro, mano... Esqueça tu. Eu não vou arrancar o dedo não, tá ligado? Eu vou arrancar a cabeça. E eu vou entregar lá. A cabeça? É, basicamente isso, pela visão. Tá bom. Então, eu cansei. O bagulho é parar de ser passivo mesmo. O cara quer vir trocar ideia na bala, não vai catar o cara. Entendeu? Eu vou precisar desse poder bélico que você tem aí, entendeu? Nossa, chuta no seu peito na hora. A gente só precisa dar uma hora no lugar. Entendeu? Tá bom. Eu vou ver se você tá por aí, mas se você tentar o contato, eu acho que eu vou ligar pra ele. Eu já vou mandar o papo reto pra ele aqui. Vê isso aí. Só um cara no mundo não. Nós vamos tá pela favela ali, nós estamos organizando essa parada mesmo? Já é, então? Assim que você falar, mano, ok. Tamo todo mundo pronto. Seu poder bélico também já tá ali separado. Já é, meu mano. Tamo junto e obrigado, viu? É nóis. Hum, 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 hum. Vixe, mano, vixe, mano. Vixe, mano. Oi. Ô, Bia. Oi. Por que 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 tu tá me ligando ainda falando que a gente precisa conversar? Tá acontecendo alguma coisa? Tá. O quê? Então, eu tô tentando resolver esse negócio agora, véi. Nossa, que boquinha. Que negócio? Eu acho que a CIA tá atrás de vocês, mano. Que CIA, véi? É Interpol e esse caralho. Não, tá, nada. É. Tô fazendo nada de errado. Então, aí que tá. Eu tô com uma galera aqui e aí abriram a boca falando que você tava atrás de mim, que não sei o que lá, que eu tava sendo caçada por você e biliribaradá. Não é possível, mano. E essa conversa aí, não, não foi. Eu tô tentando, eu vou passar esse cara aqui, véi. Não é possível. E aí eu tô tentando descobrir, porque olha o rumo da história. Ele recebeu uma missão, ele não sabe de quem, de ir num cemitério e procurar um túmulo que estava aparentemente vazio. E nessa mensagem ele falou assim que era uma tal de Babi e um tal de Connor. E ele foi, ele foi num cemitério aqui, não achou nada, foi no cemitério do norte, onde tá a igreja. Eu não sei se aquele sino, ele toca de vez em quando. Mas diz que quando eles chegaram no túmulo, o sino tocou. E aí ele recebeu uma mensagem falando assim que era pra proteger uma tal de Babi. Não sei quem é Babi. Eu vi pela praça. E agora a polícia Interpol pegou ele. E aí ele meio que dedurou aqui a galera, entrou no nosso tablet. E aí a gente tá tentando entender esse rumo todo. E aí a boqueta tá aqui, ele falou de você. Entendeu? E a gente tá tentando entender o que aconteceu. Eu queria resolver isso de uma forma mais limpa possível. Só que você tá atrás de mim, como que a gente vai resolver isso? É, então se eu ver esse cara eu mato. Não, relaxa, que isso aqui vai ser feito agora. Mas eu queria que você, tipo assim, tivesse meio presente pra entender isso tudo, entendeu? Eu vou aí, me manda lá aqui. Mas você vai me matar, como que eu vou confiar em você, véi? Bia, tu tá com medo até hoje, já passaram um mês. Caralho, porra, cucuna é bom, você quer falar a palavra bem certa. Tá cucunas? Na mão. Puta merda. Você tá sozinha aí, é? Não, tô com a galera aqui. Aí, ó, então pronto, sua galera te defende. Não, mas não vai rolar tiro? Ué, não sei, pode rolar uma facada ou uma martelada na cabeça. Cara, tô falando sério, você conhece esse tal de babi? Talvez. Pois é. Que missão é essa? Eu quero entender só que missão é essa. Quem é Cunha? Eu só quero ver essa lenda aí, me manda a localização. Te dou carta branca durante 15 minutos. A gente conversa aí e depois eu vou embora. Vai vir sozinho? Não. Tá. Me manda a loqueia, eu não vou te matar não. Prometo. Tá, fechou. De dedinho? De dedinho. Tá bom. Vai virar pó de peneira. Tá todo mundo esperando você lá no shopping. Vai virar liberdade. Vai pintar os carros. Como é? Shopping, me deixa lá. Tá todo mundo lá esperando você pintar os carros. Barbeiro quer também não ou não? Nada a ver. Por que barbeiro? Eu não entendi. Vai, quer fazer o pezinho. Coisa bem específica. Cuidado aí, Joaquim. Segue aí do jeito que você tá falando. Não sei se ele vai gostar muito do seu mano. Ah, ele vai, ele vai, ele vai. Ele vai. Tá bom que tu já conhece lá ele. Eu te apresento ele. Eu te apresento ele como um conhecido aí. Eu quero lá conhecer esse cara. Eu não queria tu conhecer ele. Queria mais não. Eu queria comprar uma casa aí pra tu, futuramente. Quer mais não. Eu peço pra ele cobrar baratinho. É o pediri. Nossa, mano. Eu já me arrepio inteiro quando eu escuto o Conor no meio desse... Vê se abriu. Tá fechado. É esse e o outro. Nossa. O ancho ali também. No meio desse dupe, meu. Nossa, a cor tá top. Nossa. Mano, tem uns que tá pegando o fosco aí e tá ficando paia. Tem outros que tá no perolado e tá ficando legal. Fabinho, você tem 100 pra vender? 100? 100? Nossa. Ó, tem outra coisa aqui também, mano. Ó, tem os vermelhos que ficam mais paia do que os outros. Valeu, Levi. Estão, Levi, Lanique. Mudo, o farol tá vermelho. Você vai botar uma roxa também, chefe? Babi, está me ouvindo? Ah, porra, pá. 50 ou 100? Eu preciso de 100, mas se tiver 50... Esse carro aqui também ou não? Esse aqui também. Tá também, tem. Pode pintar também. Você tem 100? Tá trancado. Mimi, tenho 100. Fábio, cara, não quer pintar o blindado não, cara? Não, esse blindado é roubado. Quer abrir? Uma mala de graça depois, velho. Ah, pincel. Coisa, não sabe. Qual que é o Pix? Não, hein, nem monta, hein, dupla. Não, entendo, não, não, cair, vai. É, qual que é o Pix? 11,40. Bárbara da Roscov? Aham. Põe, acabou, hein. Mano, manda aí 90 mil, que é o que eu tenho, mano. Fechou. Deixa eu te mandar, Mimi. Deixa eu comprar aqui em um minuto. Ué, vamos comprar 2,50, né? Ai, valeu, hein. Tudo pronto? Nossa, ele pinta meu carro ali, ô Levi. Cadê? Ô Levi. Qual que é o seu? O LG lá na frente, cara. Fala de novo. Ele perguntou se o Madruga pode andar de M3 na pista agora, ou se ele ainda... Pode, pode, pode. Valeu, Levi. Tá, meu... É, 3159. Organizadinho agora, hein, rapaziada. Coisa linda. Vamos que vamos. Chefe. Fala aí, Mimi. Você tem que eu me mandar 20 mil aí no PIX. Você tá de sacanagem, né, meu irmão? Você acabou de fazer um pagamento e você saiu pedindo dinheiro pra todo mundo. Você deu um refalge do seu pagamento em menos de um minuto. Tadinho, cara. Tadinho. Aí ele sai desolado. Ele é bicho dramático, meu irmão. Ele sai, ele sai, ele sai. Fala, seu PIX, Viques. 3159. Ô, não fala isso aí na rádio, não. Muita gente deu dinheiro. Ô, você tá pedindo mais dinheiro, viu? Não, 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 John. É só porque eu sei o John. Eu só pedi o seu, John. Deixa eu ir pra pedir dinheiro, velho. Ele chegou, o Titia King, você pode me dar? Eu falei, não, ele gastou o dinheirinho dele ali no fundinho, mas eu vou dar aqui pra ele, né? Já pediu 50 ao John, 20 a ti. Falar nisso, tu tá com a conta recheada, né? Tô não, King, tô não. Pior que não. Tô pagando apartamento, tô pagando as paradas aí, tá foda. Tu tá olhando o apartamento aonde? Não, eu comprei uma casa pra morar com a namorada. Aonde? Aqui das noções aqui. Ah, nas mansões? É. Ah, entendi. Eu ofereci pra ela morar no barraco lá, mas ela falou assim que ela queria algo mais estrutural. Ah, e quando tu perder teu dinheiro, tu vai ficar de xereca, né? Quando tu se endivida e hipotecar a casa, ela também te abandona, né? O Tai, o Tai, o Tai, o Tai. Oi. Opa. Oi. Isso, aí desamassou. Coisa boa, obrigada. O Kaku desamassei. Ah, desamassou, desamassou. Tampou que amassar daqui atrás e aqui ainda. Isso, esse método é bom, ele desamassou. Ele é bom. É bom pras costas do carro. Massajador. É massajador. A coluna cervical. É desestressa o carro. Mas esse carro tem coluna, tu sabia, né? Sabia, pô. Todo carro tem coluna. Todo carro tem coluna. Tu não sabia não, Kim? Não, não sabia não. Me contaram agora, eu fiquei impressionada. É, esse daqui ele tem até orelha. É top, né? As orelhas dele, ó. As orelhas, o olho. O sapu, quando ele abre a boca. Ele abre a boca. O farol é os olhos, tá ligado? A roda é as mãos, as rodas da frente das mães. E a roda de trás das pés. É, e o capô, não vou nem falar o que é o capô. Ou, 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 tá, aproveitar aqui que ele dormiu e te contar um segredo aqui, hein? Acredita que ele casou e comprou uma casa? Que é? Acredita nisso? Não pega, não pega, não. Que os moleque tem o dom. Birão, birão. Casou com quem? Birão. Birão, o cara não quer trabalhar, bicho. Biro, biro. Será que ele foi trabalhar nas importações, mano? Porque agora eu não quero ficar escutando mimimi e impressão pro meu lado, não. As contratações já foram ditadas aí. Agora quem traz é ele, viu, pessoal? Passaporte. Não quer mais uma vez do mimimi, é isso que ele sentiu, né? Não, não esse mimimi, mimimi que eu falo de mimimi. Não quer mais uma vez que ele sentiu, mano? Galera, para de falar assim do mimimi, que ele é meu queridinho e é meu gerente, não é à toa. Ele não quer mais saber do mimimi mesmo e agora ele tá tentando consertar, mano. Meu Deus. 3K aí, yeah. 3K aí, yeah. Opa, ele ficou fechado agora. É, o Alicê, foi o Alicê que me pediu um negócio ali, não foi? Mano, vou colocar um blindado pra tropa na... Você que falou comigo ali embaixo, na... negócio de carro, não foi? Tá, juro. Ah, você não vai pintar esse carro, não? Acho que eu vou, mas esse aqui eu tô pensando em colocar pra família. O que que cê acha? Eu acho ótimo. É, sabe o que eu tô pensando? Assim, se tu liberar... Inacreditável não ter chamado o Cross. ...de quem é irresponsável e... Vou dizer algo. Polêmico. Mas talvez necessário. Tá. Se hoje... O Cross falar... Que anima a colar. E que terá paciência com o nosso bonde... Eu trago ele amanhã. Já estou preparado pro retorno do Cross... No meu dia a dia, na minha rotina. Ele só tem que querer. Beleza? E aí depois a gente... Coloca o pé no freio. Coloca o pé no freio on his finger now. I never let another chick bring me down in a relationship. Save it, bitch. A be sick. You make me sick. Superman ain't saving shit. Good. You can jump on Shady's dick. Straight from the hip. Cut to the chase. I tell the motherfuckers what to a face. Play no games. Play no names. Ever since I've rolled for the what to face, I'm a different man. Kiss my ass. Kiss my lips. Bitch, what else? Kiss my dick. Get my cash. I'd rather have you quit my ass. Don't put out that way. Put new plans at a boy. Get out it off. School me to look here at it. No, I'm because I'm a little shit with you. This song from a man. My path ain't on me. I'm sick. He knows up to the lane. Ah, that's it. Let's see. Night with daddy. See, I cool. But you're trying to be what I do. Do you think they know it's time. I have to lie through twice. And I don't know one thing, no. Bitches, hey, fuck you. Send them dishes. How bad I made you. Then I come on that one night. Monday through Sunday, yo. Maybe I'll love you one day. So I'll pop down the lead from Sunday. Come on. We are my son. They're Justin Tudor. I'm seven to die. The fucking runway hoes. I can't be your Superman. I never, never, never. You're Superman. I can't be your Superman. Can't be your Superman. I can't be your Superman. I can't be your Superman. I can't be your Superman. Yo, Superman. Yo, Superman. Don't get me wrong. I always tell him. We speak. Rick, everybody knows. Have we fought? It's so what? Boy, that's about as far as you. Rock with I be a. Okay, any friends. I follow you again. I chase you around if you borrow you. But see, I never know what kind of... Every secular pride. You don't want that? Neither do I. I don't want to flip when I see you with guys. Too much pride. Me, you and I. Not a Dallas fan, but females lie. Come on. I can't be your Superman. I couldn't get a sub because I've been a girl doing me too. Even now. I don't know. Carrie, you just met. And I just fucked you. But I do know one thing. Since I'm a victim of yours, the Maria Calico can be mundo afraid. Huh. So Pedro had a passive. And ding, 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 ding. Nossa, essa aqui eu tô pedrado pra também. Onde é que cês tão falei? Tô, orta. Serra, eu também amo. Até quando falou aquele rapaziada querendo comigo e não sei se é. Então, mas eu fui outro. Pum, a medicamente é sempre o menu final. Ultimamente, acho que encontro que não opusão. Tua vida é barral. E pede prioridade através de mensagem. Passa severas, me voto na minha carreira. E de sinceridade e reciprocidade. A palavra certa, a pena, a oportunidade. Ai, juro, não pune. Aí eu te ver, roda no carro. Um craquinho lá na favela. Na da luz, botar de eco. Não tem ninguém. Se aches, tu me, eu estar, vai mudar. Tá tenta, até que te falar. Se calar. Quando sentir, não vai exultar em nada. Menos, vai, não. Vamos deixar o tesão. Prazer, por um, quando tu vês a puta de paz. O que me, quando tu vês a puta de paz. Helen, quando tu vês a puta de paz. O que me, quando tu vês a puta de paz. Ultimamente, a gente acaba na tamo e o da briga barral. E pede prioridade através de mensagem. Passa e se sente especial. Ah, evite sinceridade e reciprocidade. É a palavra certa pra nós dos nega. Fora bonita. Onde tem, tem, tá? Cê é, eu também é. O que não também é? O gato solto mantendo o equilíbrio. E traz, é tiras e eu não agir. Da mesma forma o peso da balança fica diferente. Cê concorda com mim. Maturidade é algo que não te cabe. Atitudes revelam suas faces. Duas caras e uma é pirã. De sorte minha de te ter na cama. Por causa de cabeça. Deixa, pôs aí, pôs aí, pôs aí. Duas doze em fogo na paranda. Espera uma condição final. O que cê quer falar, fala agora. O que é sem jogar pra pôr foro. Porque cê tá sendo poderosa. Se não, por exemplo, me dá esmai. Me fio. Ah, wait, eu tô com fã. Se não, não dizem que isso aqui não é tão tanto. E galera, quem puder voltar no pai. Faz a boa. Se não, não. Quem puder voltar no pai. É sombrio que sim. No mesmo final, ultimamente. A luz da Kamaná, tamo e o Tabi da Manaus. E não valeu, beleza. Mas já tá nessa mesmo. Zomo duro, né? Tia especial. E deixa sinceridade e reciprocidade. A palavra certa pra nós. Lurega. Olha uma coletinha. Fui. E a gente sabe o�. Agora é a meia, Matrame, tamo e o jogo. Oマ? Rá, rá. O que eu comi? Vem, olha, ele. Vem, olha, o pistão. Deixa eu cair lá no cora. Panai, Tabi, ah. Olha, faz morar. Tudo isso agora. Pode ficar se toca. Pelo menos. Há? Não, não. pra nós desfrutar, e se aquela um canto vai ser, eu vou mandá-la, e se a outra lugar é fonde, acho que eu vou colar, sempre foi difícil belatar, mas nunca quer vida, ora, sempre fui atrás, mas ela nem quis passar, cansei de chorar demais por ela nem me notar eu fui um bom rapaz, mas nem sempre supusam então, se pode me vir hoje eu vou colar, vou comer e abandonar, só pra dar puta chorar, então só para confirmar, hoje eu vou colar, comer e abandonar, só pra dar puta chorar, ela pipa sabendo, rola boatos na favela, que agora nasce da famosa